e fala galera bacana o vídeo de hoje vou te ensinar a criar um post para social mídia um post mais comercial né de venda de produtos espero de fato que você curta é um post que tem como objetivo ali caro o produto e mostrar o valor então vai ser bem fácil de você fazer baixos arquivos na descrição do vídeo e acompanhe o vídeo até o final outro detalhe se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal nos dessa moral dessa força é muito difícil gerar esse conteúdo aqui para vocês e diariamente eu tenho colocado conteúdos né eu acho que todos os dias aqui no canal nós estamos lançando vídeo no vídeos novos e isso para ajudar vocês então se você puder cooperar com seu like seu comentário se inscrever no canal já vai ajudar bastante vamos lá para o vídeo primeiro passo eu vou colocar aqui uma camada de cor sólida vou colocar um fundo escuro e aí vou puxar uma guia centro vertical e horizontal depois nós vamos trazer aqui o nosso produto porque eu coloquei um fundo escuro que o nosso produto ele já tem um fundo branco vou pegar aqui para você ver ó ele já vai sair com o fundo branco tá vendo por esse motivo eu coloquei um fundo escuro para gerar contraste quando ficar a rebarba branca aí eu vou selecionar a camada do produto vou pegar aqui o assunto que eu quero selecionar ele vai selecionar para mim e eu vou criar uma máscara com a camada selecionada se você prestar atenção nós temos aqui uma rebarba que são essas arestas vou clicar a máscara e aí vai abrir esse painel de propriedades da máscara em seguida eu vou suavizar um pouco vou jogar um pouquinho de difusão e vou puxar para trás o deslocamento da aresta após ter feito isso posso jogar também um pouco mais de contraste para endurecer mais as bordas tá vendo essas partes aqui que ficaram com esse cantinho branco você pode com o pincel aqui o pincel que a tecla B né você pode pegar ele você vai diminuir ele aqui vai colocar a cor preta como primária e aí você pode estar deletando apagando essas partes aqui então quando se trata de uma arte para um cliente tal você tem que tomar cuidado com esses detalhes ajustar todos esses detalhes tá então não deixa ficar feio cuide realmente de todos os detalhes fizemos isso primeiro passo tão ótimo vamos agora pegar o produto vamos converter essa camada em uma camada de objeto inteligente após isso nós vamos aplicar um ajuste aqui de níveis vamos puxar um pouco as luzes e vamos escurecer um pouco mais o produto gerando um contraste para ele não ficar tão claro pronto tomou ok agora eu vou dar um control t e vou rotacionar o meu produto deixando ele nessa posição então rotacionei vou trazer para cá e aí depois eu posso ir ajustando com o tempo então aos poucos eu vou ajustando o meu produto fiz isso daqui legal posso agora pegar e vou criar uma barra azul ela vai vir aqui na cor que eu tava usando eu vou criar aqui eu vou mandar lá para baixo vou clicar duas vezes aqui nesse quadradinho e vou colocar esse azul aqui coloquei o azul azul vou dar um control t e vou rotacionar mantendo ele aqui no mesmo ângulo tá então ó no mesmo ângulo e rotacionar até ele ficar o mesmo ângulo a não ser que eu queira o produto é mais retinho né aí eu posso mais inclinada eu posso rotacionar o produto em vez de rotacionar a forma tá legal então vamos colocar a basicamente nessa posição aqui depois também você pode selecionar o produto EA forma e rotacionar os dois aumentar como você desejar isso aí não não vai interferir muito não você pode fazer o seu ajuste aí tranquilamente tá legal vamos manter isso aqui então dessa forma nós vamos agora criar aqui os outros grupos vou selecionar o produto vou dar um control g e vou colocar o nome de produto vou selecionar aqui a camada de fundo dá um control g e colocar o nome de fundo porque é importante você renomear é importante você renomear para que você possa localizar depois os elementos é que você vai precisar aqui colocar aqui dentro da tá legal outro detalhe deixa eu tirar aqui outro detalhe e nós vamos fazer o seguinte ó com esse quadro você vai levar ele para cima e aí você tem a noção se tá alinhadinho se tá a mesma distância aqui a mesma distância aqui estando a mesma distância você pode manter dessa forma vamos agora fazer a logo eu vou dentro da pasta e vou trazer a logo fazendo aqui a logo nós vamos colocar uma cor nessa logo que se eu deixar ela aqui nesse tom de azul vai quebrar muito o meu produto então eu posso clicar duas vezes na camada abrindo o painel de estilo de camadas vindo em sobreposição de cor que é responsável por aplicar cor na imagem vou clicar nesse quadrinho e vou copiar a cor de fundo se eu não quiser um fundo completamente escuro como está aqui eu posso selecionar o fundo clico duas vezes na camada e aqui eu vou ajustando então vamos deixar meio que azul né deixei meio que azul vou pegar aqui clico novamente na sobreposição de cor e adiciona a mesma cor do fundo preste bastante atenção tá vendo isso aqui isso aqui são seus filtros que está sendo aplicado a essa camada você pode ocultar clicando nesta opção então os efeitos ficam aqui guardadinhos tá quando você precisar você pode clicar e abrir vou agora dar um contra G vou colocar o nome de logo para eu saber que aqui é a logo se eu quiser destacar alguma camada como por exemplo desse produto eu posso clicar aqui na camada do produto clique com aqui com o botão direito e aí eu coloco uma cor aqui ó digamos aqui vou colocar um azul né é para com para combinar mais aqui com o nosso é onde não vai ficar assim agora vamos adicionar os textos pegar a ferramenta de texto eu vou adicionar aqui um texto vamos colocar mancare então coloca o mesmo quer que é o qual que já está aqui no produto né vou dar um control t para abrir a caixa de transformação e vou aumentar um pouco mais clicando duas vezes aqui no texto você vai fazer uma auto seleção você pode pressionar alt setinha para cima você diminui espaçamento eu tinha para baixo você aumenta o espaçamento setinha com o áudio pressionado para esquerda você diminui o espaçamento do cani que é justamente espaçamento entre essas palavras tá e para a direita você aumenta também o espaçamento então esquerda diminui direito aumenta cima diminui baixo aumenta pronto fizemos isso vou agora pegar aqui uma cópia desse texto pressionou alt clique e arrasto e aí eu vou colocar o nome do ouvir opa do ouvir um um negócio bem legal que nós temos aqui no photoshop é que quando você seleciona que o texto você pode vir aqui e dizer para o programa qual o estilo de fonte que você quer você tem aqui todas as fontes você pode colocar script e procurar a fonte que você deseja estão encontrando a fonte pronto depois você pode voltar ali o filtro para o lugar desejado tá legal então vamos colocar essa tipografia mais ou menos aqui clicando duas vezes eu vou selecionar sol quer e vou colocar aqui essa cor azul tão bem legal você também poder fazer isso individualmente né vou pegar aqui esse texto e aí eu já vou jogar ele para cima e vou colocar aqui ó um grupo com o nome o tema selecionando o texto de baixo nós vamos colocar aqui ó máxima máxima proteção o clínico então beleza vou pegar esses essas duas frases de baixo e vou vir aqui e vou mudar o peso dessa fonte para quem sabe o médium quem sabe uma fonte mais fina né vou experimentar aqui o médium ou diminuir e vou manter nessa posição posso também colocar esse máximo aqui ó de outra cor ó ó tive uma ideia já que nós fizemos quadradinho ficou legal com quadradinho branco quando eu fiz a seleção ele meio que jogou um contraste ali para mim né eu vou aproveitar esse contraste para eu fazer um quadrinho ali da mesma cor eu vou colocar esse texto escuro vamos colocar ele aqui da cor do fundo e o quadradinho nós vamos colocar ele branco vou pegar aqui abaixo do texto e vou colocar um quadrinho branco aqui ele está alaranjado clico duas vezes coloco branco e aí eu vou posicionar ele aqui ó posiciono posicionei pronto ficou bem legal vamos diminuir um pouco mais ótimo e aí eu posso até aproximar um pouquinho mais aqui ó tô achando que tá muito distante pronto ó fiz isso aqui legal então o que que eu faço aqui agora eu vou pegar aqui uma cópia desse texto a vou selecionar os dois e vou aqui que é o nome de descrição e pronto pode deixar assim que eu já sei que é então vou pegar o texto de cima vou fazer uma cópia ocultar uma das camadas e aqui nós vamos colocar o valor não coloca o 9 colocar esse 9 branco eu acredito que deve ser uns 9 12 reais um produto desse aqui né mas o preço aqui será só simbólico mesmo então vamos colocar vírgula 00 ou quantos centavos for vou diminuir vou posicionar aqui e aí sim vou novamente abrir aqui e vamos fazer o seguinte vou apagar o texto de cima e embaixo nós vamos colocar um r cifrão só para aproveitar a formatação que eu fiz essa cópia né então beleza faço isso aqui e aqui eu vou colocar um outro texto que é o que que é o 91 gramas eu vou colocar tracinhos 150 ml tá bom vai ficar assim vou dar um control t e vou reduzir esse texto reduzindo o texto coloco ele mais ou menos aqui na posição então vamos lá agora vou ensinar para você algo bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar é que eu vou colocar valor então olha só que bacana você pode fazer o seguinte quando você seleciona aqui você tá aqui dentro do grupo do valor e você seleciona o 9 ele abre o grupo e mantém a camada 9 selecionada se você vier aqui ó em camada e mudar para grupo quando você selecionar o 9 ele seleciona todo grupo que é legal porque você pode dar um control t e redimensionar isso é bacana né então selecionei vou dar um control t redimensionar colocar na posição que eu acho que fica legal o mesmo aqui no tema posso dar um control t redimensionar e isso ajuda bastante cara você não tem noção o quanto isso aqui vai te ajudar ó você seleciona um produto você consegue arrastar tudo que está ali dentro daquela camada e isso é muito bom porque você acaba não perdendo tempo né na produção então olha que bacana aí que é você poder estar trabalhando dessa forma como é que a logo está sozinho dentro da camada então quando seleciona seleciona só ela e aí você pode ir invertendo aqui ó você pode inverter para quando você precisar selecionar você vem aqui e seleciona tá legal é isso não vamos colocar fundo nem nada vamos deixar bem limpo assim que geralmente é o estilo de post que estão postando no instagram tá legal só vou dar uma diminuída aqui nesse 00 porque está bem desproporcional mas o mais galera espero que tenham gostado deixa o like deixa o comentário de vocês compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível se você não é inscrito no canal por favor se inscreva aí no canal nos dessa moral tá mas não saia se inscreva sem o seu like e sem o seu comentário para nos ajudar a ranquear esse vídeo no mais meu muito obrigado espero continuar ajudando vocês e nos vemos aí no próximo vídeo um forte abraço